A noite de quarta-feira foi a última de apresentações do Top of Science aqui em Nova Mutum. O evento encerrou com o tema do agro, no bar da Prime. A primeira palestra foi falando com insetos, onde mostrou uma tecnologia com potencial de monitoramento e controle de insetos praga, com foco no percevejo marrom da soja. A outra foi sobre a composição mineral do solo e como devem ser realizados os manejos sustentáveis para permitir a pressão por aumento da produtividade de alimentos que atendam o crescimento da população mundial. Uma apresentação do tema da palestra Pedras vão rolar. Pedras são rochas, todos os dias estamos envolvidos com elas, seja na construção, seja no adubo, seja nos fertilizantes. Nos produtos cosméticos, no dia a dia, na casa. Então, muitas rochas são utilizadas. E hoje nós queremos apresentar essa diversidade que existe, além de mostrar a importância que ela tem no nosso dia a dia. O mundo está crescendo, nós temos que saber usar de forma sustentável essas rochas, esses minerais. Como que aborda isso dentro do agro? O agro está totalmente envolvido. Se a gente pensar desde o algodão, da soja, do alimento. Desenvolvimento. Por quê? Vem um adubo, é o solo, é a rocha que decompõe, forma o solo. Então, ela tem toda a importância. Podemos dizer que o agro depende totalmente das rochas e dos minerais que se encontram nas nossas jazidas, nos que são vendidos, comprados. A coordenadora fez uma avaliação positiva dos três dias do evento, nos bares de Nova Mutum. O evento surpreendeu nossas expectativas. Nós tivemos as casas com mais de 80 pessoas por noite, todos empolgados, participando, fazendo perguntas. Então, foi realmente muito gratificante. A sociedade comprou a nossa ideia e veio para o bar ouvir mais sobre ciência, sobre inovação. Então, nós estamos muito felizes mesmo e tem certeza que hoje à noite também vai ser um sucesso. É uma ideia, então, que está dando certo. Com certeza. Nós hoje até recebemos uma mensagem da Nacional, parabenizando também pela organização Nova Mutum, porque esse evento é feito por muitas mãos e em muitos lugares, né? São mais de 400 cidades ao redor do mundo. E o Brasil tem se destacado, e o Centro-Oeste também. Nova Mutum faz parte da equipe do Centro-Oeste e os resultados têm sido surpreendentes para todos. Então, a gente está com bastante expectativas e já temos até data para o ano que vem. Além de levar informação, fomenta também o comércio local. Com certeza, né? Os bares são nossos parceiros e recebem essas pessoas durante a semana, que não é, às vezes, tão movimentado o bar. E mesmo depois da Expo Nova, né? Que o pessoal foi, gastou dinheiro, ainda o pessoal tem vindo, tem participado e tem fomentado a economia local também com esse evento que fala de ciência, né? Para quem não participou, pode anotar na agenda o próximo, que acontece em 2024. 13, 14 e 15 de maio do ano que vem, nós teremos de novo o Pint of Science. Nova Mutum vai ser, mais uma vez, uma cidade de sede do evento. Os mesmos bares? Vamos ver, né? Porque a gente abre oportunidade para todos e aí também tem gente querendo, estão na fila, né? Esperando receber o Pint. Mas a gente vai caprichar de novo, como esse ano foi bem legal, todos os parceiros. E a gente vai sempre divulgar isso para vocês ficarem cientes e estarem conosco nesses bares que vão realizar o evento. Obrigado. 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 Obrigado.